A medida que o festival de inverno de Antonina se aproxima do fim, já é hora de mostrar os resultados dos workshops que tanto exigiram o preparo dos seus participantes nos dias iniciais do evento. No sábado e no domingo, acontecem as atividades de conclusão dos workshops. É o que aconteceu com a banda sinfônica no Colégio Brasile Machado. Os exercícios rítmicos, melódicos e harmônicos permitem agora uma execução coletiva de um repertório específico, direcionado para a formação instrumental de cada participante. Foi maravilhoso, super divertido, os músicos são muito educados, muito competentes, são muito bem preparados pelo pessoal aqui da fila harmônica, uma estrutura invejável. Acolhedores responderam a altura, trouxeram um repertório bem acima do nível que eles têm de preparo, eles responderam muito bem. Você viu pelo público, o público saiu dançando, eles saíram dançando, foi um repertório que deu para eles mostrarem a musicalidade, o sentimento e a alegria da música. Com a fila harmônica e a orquestra show, a apresentação dos resultados seguiu a mesma atuada. Dessa vez, a dança era mais um instrumento da fila harmônica. É uma experiência gigantesca, né? Esse ano nós fizemos uma pequena mudança nas nossas oficinas, né? As oficinas da banda continuaram de prática de banda sinfônica e do orquestra nós trabalhamos danças brasileiras. Então, também para ajudar a desenvolver a parte corporal dos nossos músicos, que é importante na nossa orquestra. Já nesse workshop, que atende pelo nome de Fotogravando, as imagens capturadas por celular ou máquina digital durante um passeio por Antonina viram, olhem só, uma xilogravura. No workshop Carnavalescos, a busca foi por alternativas na confecção de alegorias, fantasias e adereços a partir dos materiais que se têm em mãos. Trabalho que desperta muito o interesse das tradicionais escolas de samba de Antonina. O maracatu do Baque Virado dominou a praça Coronel Macedo com uma percussão poderosa, vinda da tradição das nações Porto Rico e Encanto do Pino. É uma experiência que eu acho que a gente não deve deixar de morrer, porque é uma experiência única estar aqui. Não conheci a Antonina também, a cidade é bem legal, as pessoas são bem receptivas e acho que é um festival que a gente tem que continuar lutando para ele existir. A apresentação dos workshops estão no próprio DNA do Festival de Inverno e são imprescindíveis para a sua sobrevivência. Música Música Música